E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark Melocotão, sejam todos muito bem-vindos ao canal Descendo a Porrada e hoje a gente vai conversar as 7 piores comunicações de multiversos, tá? Eu vou te explicar, basicamente é assim ó, a comunicação do multiversos não é tão boa na verdade falar não é tão boa é até ser um tanto quanto gentil porque cara, ela é horrível pra algumas pataquada, pra algumas um tanto quanto canalice mas eu vou te explicar e antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e me siga nas redes sociais, beleza? Os links estão todos na descrição ou procura por Dark Melocotão que já tá tudo certo, beleza? Então sem mais relação, simbora pro vídeo Vamos lá, hoje eu vou citar e vou listar 7 vezes que a comunicação do multiversos simplesmente não existiu ou não existe porque algumas vezes eles são muito ruins pra avisar algo pro público e cara, quando eu digo muito ruim, às vezes vem até com pataquada e um tantinho assim de canalice que é justamente sobre o pacote de fundador essa vai ser o nosso primeiro tópico porque eu acho que até é um dos mais importantes eu acho que tinha sido lá pra novembro, a equipe do multiversos tinha dito que o pacote de fundador iria acabar ou seja, fez muita gente comprar, gastando 300 reais, que não é nem um pouco barato pra ter o seu nomezinho dourado, pra ter a telinha ali de fundo e tudo mais bom, isso não foi bem verdade, na verdade o pacote de fundador segue até hoje sim, isso possivelmente cairia como processo porque simplesmente eles mentiram que iria finalizar fez muita gente comprar e aí eles estenderam a data sem avisar o público simplesmente nunca avisaram, não tiraram da loja e assim se permaneceu a próxima data pra acabar ali agora é o fim da temporada que estamos ou seja, ali no dia 15 de fevereiro pelo menos de acordo com o criador do game mas assim, eles mentiram né, porque falaram que ia acabar em uma data e simplesmente não acabou imagina quem comprou, que é o meu caso se eu soubesse que dava pra comprar depois, pô, eu nem teria comprado porque o jogo tem tido uma queda absurda e tipo, muita gente financiou esse jogo pra poder crescer e se divertir nele mas a partir do momento que você tem data pra comprar você resolve apoiar antes se eles esticam a data, você joga mais o jogo e vê que a própria empresa não tá dando muita bola pro game aí você não apoia então o que eles venderam pra pessoas que não iriam apoiar e acabaram apoiando por causa de uma mentirinha olha, eu acho isso bem errado o fim do passe de batalha cara, as vezes tá correto e as vezes não eu acabei de entrar no game e não tá correto quando você entra na temporada tem algo dizendo lá marcos de temporada que é do dia 15 do 10 ou 15 do 11 vocês tão vendo aí a foto e encerra dia 15 do 11 se eu não me engano bom, isso na verdade são datas se eu não me engano é 15 de agosto como eu falei, vocês tão vendo a foto aí eu não sei agora de cabeça mas essas datas são do início e término da temporada passada a gente tá na temporada 2 e sim, na hora de comprar o passe de batalha você tá vendo a data falsa é, coloca aí na tela a data que a temporada 2 vai acabar porque no jogo não indica exatamente, imagina você entrar no seu jogo pra comprar o passe de batalha e simplesmente a data de início e término da temporada está errado ou seja, você não sabe quando que ela começou e nem quando ela vai terminar olha, essa comunicação é digno de... não sei mano, um telefone sem fio isso aqui como assim eles não atualizaram as datas? eu já entrei no jogo e já apareceu a data correta pra mim mas a maioria das vezes tá mostrando a data errada isso sem contar também as vezes que o passe de batalha utilizou itens repetidos como da temporada passada que foi a temporada 1 eles pegaram um item lá da categoria 2 ou 3 por aí e colocaram tipo na categoria 53 que eles tinham colocado 3 categorias novas o problema é o item era exatamente o mesmo o que mudava era a raridade por exemplo, era um fundo que tinha umas poeiras lá e ele era verde ou seja, a raridade em comum aí eles colocaram na categoria 53 e botaram raridade lendário o item não muda nada tá além da borda dele aparecer com uma raridade diferente mas quando você equipa essa borda não aparece ou seja, não muda nada nada só vai mudar no seu inventário porque só você vai saber se equipou o incomum ou o lendário então olha, parabéns pelos itens repetidos em terceiro da lista vamos deixar as ranqueadas que simplesmente nunca chegaram a equipe do multiverso tinha colocado uma telinha lá lá na época quando ia chegar o Rick e o Mori mais personagens secretos que a gente não sabia quem era eles botaram avisando que a ranqueada chegaria naquela temporada spoiler, não chegou quer dizer, até chegou, entrou em alfa, saiu entrou, saiu entrou, saiu e nunca mais entrou basicamente foi isso e a ranqueada é super necessária pro game e simplesmente não veio mais vai vir? não sei, não tem data não tem nenhuma comunicação sobre isso não tem nenhum teste quando eles iniciam o teste é tipo assim ó ah galera, amanhã a gente vai abrir ranqueada pro final de semana e aí acaba o final de semana, acabou a ranqueada basicamente é isso e sem contar que a última vez que eles colocaram ranqueada simplesmente não pareava no 2v2 por mais que tinha gente procurando pelo menos até onde eu saiba ou não tinha mesmo né eu não sei porque eles não avisam quando que entra e quando não entra quando avisam é em cima da hora ou então nem avisam quando vai entrar mesmo em quarto na lista vai ficar a pataquada do Scoobtubers bom, tava chegando o Halloween eles lançaram alguns itens de Scoobtubers ou seja, itens de Halloween do Scooby Doo você podia comprar ali dentro do jogo algumas expulsões, algumas coisinhas que o pessoal comprou assim que comprou passou uns 3, 4 ou 5 dias e o Tony que é um dos criadores do jogo e a própria página do jogo anunciou que dava pra você pegar algum desses itens pagos de graça exatamente meu amigo você podia pegar um desses itens pagos de graça só que eles não avisaram isso antes então quem comprou simplesmente foi escamado olha que sacanagem mano imagina você comprar algo e logo em seguida você descobrir que dava pra pegar de graça pra pegar de graça você tinha que assistir a stream do Scooby Doo lá no sitezinho roxo mas adivinha só o que que aconteceu quando eles colocaram a transmissão não tava liberada pra todos os países então ficou só pro pessoal dos Estados Unidos e quem tava no Brasil se ferrou tinha que utilizar a VPN que eu até tinha feito um vídeo aqui na época explicando assim, eu entendo eles não conseguirem cuidar de tudo dos copyrights porque não era algo tão fácil de prever mas pelo menos avisava antes de vender os itens que algum daqueles itens lá que eram pagos seriam dados de graça nessa transmissão que no caso era uma expulsão de ringue então imagina quem gastou 1.200 gleaming se eu não me engano o valor sabendo que podia assistir por 30 minutos e ganhar a mesma expulsão olha e quase que eu esqueço de uma coisa do pacote fundador existem 3 pacotes fundadores e você pode comprar o que quiser o problema é se você compra o primeiro de 120 reais e quer fazer um upgrade de pacote não pode você tem que gastar 120 reais e se quiser o mais caro tem que gastar mais 300 reais e detalhe que eu vi que esse pá tem um bugzinho aqui se você gasta o mais caro de 300 reais e depois você compra um de 200 e pouco o seu nome não fica mais dourado eu não sei se isso continua ou já corrigiram mas foi meio que no início do jogo um player tinha questionado o Tony sobre fazer upgrade e sobre essa parada aí e ele falou que não tinha muito o que fazer e não tinha muito como dar o suporte olha parabéns em quinto lugar vamos ficar com a comunicação lá dentro da Warner mesmo recentemente lançou o filme do Adão Negro e pra fazer todo o marketing e tudo mais a equipe do multiverso lançou a skin do The Rock o Dwayne Johnson no jogo certo? não eles até lançaram a skin mas foi depois que o filme passou o hype simplesmente ele entrou no cinema passou todo o hype eu achei que a equipe do multiverso iria lançar até pra fazer uma parceria e divulgar na página do Adão Negro e tal fazer toda essa collab pra chamar o pessoal mas não isso não aconteceu depois que passou o hype do filme eles adicionaram a skin do The Rock que não parece bem o The Rock vamos lá a skin até é legal mas não parece tanto de qualquer forma o ponto é por quê? por quê cara? simplesmente por que eles não fizeram na época do lançamento pra atrair e chamar o pessoal cara? simplesmente perderam uma ação de marketing que era certeira o filme tava em todos os lugares poderia ter feito essa collab a página do filme indicar o jogo o jogo indicar o filme mas nada disso aconteceu a comunicação interna da Warner ele simplesmente foi de ralo por quê? nunca saberemos isso sem contar que agora tá rolando o ano novo chinês e o ano novo chinês a comemoração do animal do ano é um coelho aí chegou uma skin pra quem? o perna longa? não o cachorrena então cara sério o que que tá acontecendo mano? é um negócio tão óbvio pra mim que pô ano do coelho skin pro coelho até a página Lulunay Tunis botou ele vestido de ano novo chinês e a skin do multiversos não chegou cara cara não faz sentido mas vamos lá sexto lugar aqui na lista ficou sem página brasileira sim o multiversos não tem uma página oficial brasileira o que é uma pena porque esse jogo conseguiu um hype muito grande muita gente seguiu uma página brasileira mas não é oficial inclusive eu descobri conversando com eles mesmo eles até conhecem o pessoal ali na Warner e tudo mais mas não é a página oficial então se você é brasileiro e quer seguir o jogo e ficar por dentro das novidades sinto muito você vai ter que ver as coisas em inglês ou procurar por páginas nas margens como uma página de leaker ou coisa do tipo que não é algo oficial cara eu não preciso nem explicar porque que é tão importante tu ter uma página oficial de um jogo né eu acho que não precisa né pra mim é tão básico se um jogo quer ser grande e foi grande como multiversos foi infelizmente hoje não tá mais eu acho que uma página brasileira é o mínimo do mínimo que poderia ter e em último pra encerrar as comunicações aqui é a falta de propaganda no jogo cara o que eu converso de pessoas que nunca nem sequer ouviram falar sobre multiversos as vezes até que no canal principalmente na época que ele tava mais hypado ali muita gente perguntava que jogo era esse muitas vezes eu tô em stream e alguém pergunta que jogo é esse que simplesmente não conhece multiversos cara por que que não colocou mais AdSense no Youtube uma galera comprou os pacotes de fundador o jogo foi muito bem tava desempenhando muito bem naquela época de hype total dele por que que não divulgou melhor isso cara divulgar bastante pra aparecer pra todo mundo simplesmente tem gente que nem sabe desse jogo eu tenho um amigo que trabalha com videogame e ele não conhecia esse jogo tá ele pode não ser a pessoa mais antenada no mundo mas assim ele trabalha com videogame ele tá sempre por dentro das coisas e ele não conheceu o multiverso então o multiverso até explodiu mas parece que ele explodiu só num nicho e depois encolheu 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 é uma pena cara porque o jogo é muito bom eu espero que eles melhorem 100% essas comunicações do game que olha precisa e bastante principalmente essas paradas de fundador que muita gente comprou achando que ia acabar e simplesmente não acabou isso aí poderia até entrar com um processo ou então o próprio passe de batalha que mostra a data de início e término do passe passado assim parece piada mano mas de qualquer forma quero saber a sua opinião se inscreva no canal ative o sininho me siga nas redes sociais link todos na descrição e é isso valeu falou e até a próxima fui fui